Música Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Vereadores repercutem em posse de Lula como ministro da Casa Civil. Devem ser banidos da vida pública. Nós não podemos nos precipitar como se julgadores do mérito fôssemos. Prefeito explica comentário sobre cidade de Maricá. Essa tentativa de ser gentil com o presidente Lula, sem dúvida alguma, me levou a brincadeiras de profundo mau gosto. Não passavam de brincadeiras, mas eu admito, de profundo mau gosto. Procon faz mutirão para ajudar consumidores a resolver pendências com empresas. E todo mundo pode chegar. Sendo morador da Tijuca, Vila Isabel ou de qualquer outro lugar, a gente vai atender. Porque o importante é resolver os problemas dos consumidores, né? E sair daqui todo mundo satisfeito. Em instantes. Música Após divulgação das escutas telefônicas gravadas com autorização da justiça, prefeito convoca imprensa para explicar a conversa que teve com o ex-presidente Lula. Paz foi criticada ao falar da cidade de Maricá e da pobreza da região com um tom considerado pejorativo. Essa tentativa de ser gentil com o presidente Lula, sem dúvida alguma, me levou a brincadeiras de profundo mau gosto. Não passavam de brincadeiras, mas eu admito, de profundo mau gosto. Foi assim que o prefeito Eduardo Paz se desculpou publicamente hoje de manhã com os cariocas e a população de Maricá após as declarações dadas em conversa telefônica com o ex-presidente Lula em áudio vazado pela Polícia Federal. Ele explicou que o termo alma de pobre foi também uma brincadeira. Eu governo principalmente para os pobres. Eu acho que quem... Eu acho que as palavras e as brincadeiras de profundo mau gosto que eu me utilizei, eu acho que é olhar a prática do meu governo. Meu governo é um governo essencialmente com investimentos nas áreas mais pobres da cidade, voltado para as pessoas mais pobres da cidade, eleito nas áreas mais pobres da cidade, convivendo com as pessoas mais pobres da cidade. Quer dizer, aí eu vou apelar a minha vida na prática, como ela se dá, como ela é. Quer dizer, então, até para justificar ou até para tentar explicar, é uma brincadeira de profundo mau gosto. O prefeito aproveitou e explicou o que ocorreu no início da semana, quando levou o filho para um hospital público. A minha ida ao hospital público, o hospital público estava muito arrumado, estava vazio, com médicos em condições, não tive nenhuma dificuldade, o que eu aclamei foi da postura de uma profissional, não foi em relação ao atendimento. Aliás, eu diria que minha mulher tinha levado meu filho para um hospital particular, eu disse, se eu quero, eu vou ir para um hospital público. Estava muito mais vazio que o particular que ela estava. Então, eu acho que o serviço que a prefeitura, no meu governo, preste, é muito mais voltado para a população mais pobre da cidade. No plenário da Câmara, vereadores repercutiram a posse do ministro Lula para a Casa Civil. Os parlamentares também comentaram a conversa do prefeito com o ex-presidente. Eu quero frisar que eu não sei se esse grampo é ou não é legal, independente de ser ou não ser legal, o conteúdo do grampo traz coisas muito graves e muito importantes, principalmente em relação ao prefeito do Rio. As gravações, as armações, os diálogos estimuladores de fraude contra processos criminais, as ameaças aos membros do Poder Judiciário e a maneira vulgar com que se referem aos seus próprios delitos, comprovam que essa gente tem que ser presa, ter seus bens confiscados e, por fim, devem ser banidos da vida pública. Nós não podemos nos precipitar como se julgadores do mérito fôssemos sair sentenciando quem quer que seja, tendo em vista que não só a Carta Magna, que é a Constituição Federal, assim como a legislação penal do nosso Brasil, que vigora desde 1940, diz que a presunção de inocência pressupõe que, enquanto não houver o trânsito julgado de uma sentença condenatória, todos são inocentes. Nesses tempos de crise, qualquer ajuda é bem-vinda. E o Procon resolveu dar uma força aos consumidores e organizou um mutirão para a solução de pendências com empresas. Resolver um problema de prestação de serviço cara a cara com o fornecedor. Uma oportunidade que o Procon Carioca proporciona aos consumidores. Até o próximo sábado, um mutirão na Praça Sanspenha, na Tijuca, está atendendo pessoas que se sentiram lesadas por empresas. Resolvemos os mais variados problemas. A gente tem, atende os consumidores que têm dívidas e aí querem renegociar, com empresas tanto de telefonia quanto de comércio eletrônico, CEDAI, LAT, com as concessionárias de serviço público, qualquer problema. E as empresas que não estão aqui, a gente está fazendo atendimento do próprio Procon Carioca, que a gente tem o atendimento ali e a gente vai direcionar as notificações e os problemas para as empresas depois. Muitas empresas e concessionárias mandam representantes para solucionar as questões. Foi assim que a dona Maria Luíza deu fim a um problema que se arrastava desde julho do ano passado. Olha, o meu problema era de telefonia celular, internet da Vivo, que não funcionava, os telefones de contato não funcionam e eu já não tinha mais nenhum recurso. O que eu encontrei foi aqui, a solução eu encontrei aqui, está aqui resolvido o meu problema. Durante todo o ano, o Procon Carioca realiza mutirões nos bairros onde o número de reclamações é maior. A iniciativa é um sucesso. 85% dos casos são resolvidos aqui mesmo, sem precisar chegar à justiça. O atendimento é para qualquer consumidor, vamos estar hoje, sexta e sábado, de 9 da manhã e 5 da tarde. E todo mundo pode chegar, sendo morador da Tijuca, Vila Isabel ou de qualquer outro lugar, a gente vai atender. Porque o importante é resolver os problemas dos consumidores e sair daqui todo mundo satisfeito. No final de fevereiro, o Executivo encaminhou para a Câmara o Plano Municipal de Educação. Até a votação, prevista para o segundo semestre, haverá reuniões com professores para propor emendas ao projeto de lei. A reunião discutiu o orçamento para a educação, a formação e a qualificação dos professores e a educação especial. Esses três temas foram tirados num grupo de trabalho que organizou esse debate de hoje. É possível que hoje, nessa discussão democrática, aberta, republicana, que faremos aqui no auditório da Câmara, apareçam outros temas afeitos ao Plano Municipal de Educação. O plano foi construído pela Sociedade Civil e enviada para a Secretaria Municipal de Educação. Mas para este professor, algumas mudanças não foram boas para a categoria. Aqui na Câmara é que nós vamos trazer de volta as propostas apresentadas na conferência para que a Câmara faça um debate, também convoque audiências públicas para que a gente possa inserir no Plano Municipal de Educação essas propostas aprovadas na conferência que não foram contempladas no documento do Executivo. O Instituto de Segurança Pública divulgou os números da violência no estado do Rio. Os casos de homicídios com intenção de praticar o crime aumentaram 23,3% em fevereiro no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Também subiram os registros de roubos a pedestres, de celulares e no interior dos ônibus. Subiram 27,9% e os roubos de veículos também cresceram 22,6%. Em resposta ao aumento da violência, o secretário de Segurança Pública prometeu aumentar o policiamento na cidade. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até amanhã. Acesse www.câmara.rj.gov.br